1.700 vagas de emprego em Teresina e Ribeiro Gonçalves. Francisco está realizando um sonho, ter a carteira assinada depois de quase 8 anos na informalidade. Estou me sentindo muito feliz e agraciado por essa oportunidade. A gente sabe que o mercado de trabalho está defasado e hoje você tem uma oportunidade como essa é agradecedor. Mariana também. Eu não estava empregada agora com Equatorial, eu estou graças a Deus e graças a Equatorial. Eles fazem parte do primeiro grupo de profissionais já contratado para a Equatorial Energia. Vão trabalhar no call center. São 150 pessoas. As outras estão em treinamento. Todo processo seletivo cumpre um processo robusto, rigoroso, no sentido de estrutura, onde efetivamente a gente avalia o perfil que a vaga exige e a qualificação do profissional. A formalização do acordo entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a empresa Equatorial Energia ocorreu na manhã de hoje. O ministro Elton Dias conheceu as instalações, a área onde o primeiro grupo vai trabalhar. Eu fico muito feliz, muito porque sei o que essas pessoas passam em busca de uma oportunidade. Quem já viveu desemprego sabe. Como a Equatorial está fazendo investimentos no estado, isso no bojo desses investimentos você vem e gera emprego e rendas. Então a gente fica muito feliz por estar contribuindo com o desenvolvimento do estado do Piauí. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, no Brasil hoje, 94 milhões de pessoas estão incluídas no Cadastro Único. São cerca de 65 milhões beneficiados com o programa Bolsa Família. São consideradas de extrema pobreza. Dentro desse universo, 27 milhões estão em idade para trabalhar, mas não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. Com o programa Bem Social, nos próximos quatro anos, a meta do governo federal é amenizar esse problema. Só aqui na Equatorial Energia vão ser disponibilizadas 1.700 vagas. 700 só para o call center. Em uma solenidade simbólica, eles entregaram o cartão do Bolsa Família e receberam o crachá da Equatorial Energia. A meta do Ministério é atingir cerca de 600 empresas nos mais variados segmentos. através do programa Bem Social. Já são mais de 600 empresas da construção civil, da área do turismo, da área da indústria, da agropecuária, do setor elétrico, do setor relacionado ao comércio atacadista, varejista, ao comércio em geral, ou seja, do setor de educação, da saúde e mais estados, municípios, o governo federal, todas as contratações. Agora o foco é olhar para o cadastro único, abrir oportunidade de qualificação, oportunidade do emprego e também tem a parte onde, através de um fundo garantidor, através de um crédito de assistência técnica, também apoiamos a quem deseja trabalhar como empreendedor, empreendedora, em qualquer ramo de atividade legal. Além de Teresina, o programa vai oferecer mil vagas para Ribeiro Gonçalves. Entendemos que essa medida, essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social vai oportunizar uma mudança de vida dessas pessoas, vai impulsionar a geração de renda, emprego, desenvolvimento para o Piauí e para essas pessoas em particular. Será um grande impacto social. Com as novas contratações, o grupo aumenta a capacidade de atendimento em 99,7%, realizando em média 1 milhão e 100 mil chamadas por mês. A Equatorial, ela encaminha para o Serviço Social do Estado, dizendo o perfil que a empresa necessita para trabalhar aqui. Cabe ao Serviço Social do Estado encaminhar as pessoas nesse perfil. Há, então, excelentes notícias, mais empregos. A deputada Bárbara do Firmino aprovou lei para criar o programa Praia para Todos. Nós fizemos esse indicativo de projeto de lei, o Praia para Todos, que justamente promove a acessibilidade da pessoa com deficiência física, justamente na praia, que é um ambiente que realmente não tem esse poder de acessibilidade. Então, a gente conta com o apoio do governo do Estado justamente para a instalação de rampas, de acesso, para a instalação de tapetes que façam esse firmamento. Então, tudo isso é justamente para essa acessibilidade e contando com o apoio tanto da Secretaria da Pessoa com Deficiência, quanto com o apoio da Secretaria de Turismo. Justamente através da colocação de plataformas na areia, eles conseguem ter todo esse aparato físico para ter esse projeto de acessibilidade. Está aí a deputada que falou a Solange, é a manchete dela. Olha o que falou a deputada. É... Ari Farol. Ari Farol, acorda! Eu já estou me preparando para o vôlei de praia.